Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês e com as minhas bonitas. Quero desejar a todos um bom dia, né, pessoal? Com muita paz, muita amor e muita prosperidade, é claro. E vamos ver... e muitas flores lindas, né, meus amores? Para quem vai, um abraço de hoje. Beijos e abraço para a Adriene Souza. Um grande abraço para você, amiga, um beijo grande. A Sandra Aparecida pediu um abraço para a sua filha Sandy em Santa Terezinha de Goiás, Goiás. Minha amiga, um grande abraço para a sua filha Sandy e um grande abraço para você também. Muito obrigada pelo pedido de abraço. Quem tiver vontade que eu mande um abraço, um beijo, um cheiro, um alô, pode deixar aqui nos comentários, tá, pessoal? Gente, um pequeno vídeo aqui, né, para dar bom dia, desejar abraços para todas que pediu, né? E hoje eu comecei aqui com essa mocinha linda, maravilhosa, que é a Bilicoli, né, pessoal? Mas estou observando aqui, pessoal, já de chegada, que tem duas plantas com fungo. Ó, pessoal, essa aqui é a Bilicoli, ó. Uma planta de flor pequena, começando para a média, não é uma flor grande, né? Linda, linda. Mas olha aqui, pessoal, assim que eu comecei a gravar, o que é que eu vi aqui, ó? Isso aqui é um pontinho de fungo daquele que deu lá na minha suala. E aqui também, ó, eu vi um outro ponto. Cadê, cadê? Se eu não me engano, é ali, ó. Mas parece que esse aqui não vai crescer. Gente, é, é isso aí, gente. Eu perdi uma planta minha enorme que ficava nessa bancada aqui, descobri ontem, que era uma anaconda que minha esposa tinha trago de patos de Minas para mim, só que ela era uma anaconda enxertada com uma flor roxa que não tinha ideia. Gente, e muitas das vezes a gente perde chuva... Ô, olha que trem, gente. Pé de planta. Vocês entenderam, né? Pé de chuva. Pé de planta não precisa estar direto na chuva, não, tá, pessoal? Ela ficava aqui, ó, debaixo da pergolada. Vocês podem ver o pergolado, tem uma lona. E ela não pegava tanta chuva, não, viu, pessoal? Só que o apodrecimento dela foi diferente. Ela ficava aqui, bem aqui, assim, ó. Veio da raiz, sabe? E subiu. Gente, aí eu descobri ontem que eu vim olhar elas. Ela tava com a flor e a amarelando e tava com a ponta mole, sabe? Porque eu peguei, assim, na pontinha dela, tava mole e as folhas toda amarela. Falei, isso, não tá normal, não. Que eu fui desplantar, pessoal. Tava podre até onde era o enxerto. Aquele caldex grosso, lindo, maravilhoso. Tava todo podre, como se fosse cozido. Olha que lindo essa singela aqui. Essa aqui é uma, não sei se é uma HU, deixa eu ver. É, uma HU-14. É. Aí, gente, então, mesmo se a sua planta não estiver pegando chuva com frequência, corre risco de apodrecer. Às vezes ali por um replantio que não deu certo, ela não gostou do substrato. Ou quebrou uma raiz na hora de desplantar e a gente não viu. Não deu tempo da planta cicatrizar a raiz. Entrou fungo pela essa raiz. Olha, gente, a suala. Tá com essa característica aqui de ácaro, gente. Mas ela não tem ácaro mais, viu? É, porque eu descuidei com essas plantas aqui de fora. Porque lá de dentro, eu sempre tô batendo remedinha. Aqui de fora, eu quase não bato. E a suala é um piohinho de ácaro. É o enxerto que eu fiz, né, no mês de novembro. Depois eu vou tirar essas folhinhas aqui pra vir folhinha nova. Né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Olha aqui como é que tá linda a minha flor rosa de espinho. Que linda que ela tá. Mas floriu, gente. Essa planta esse ano, ela falou assim, eu vou florir tudo que eu nunca flori antes pra você. Faz um tempão que ela tá florindo, 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 florindo. Agora vai, acho que vai abrir poucas, umas que tá ali, ó. E vai acabar a florada. E essa aqui tá pegando chuva, pessoal. Que aqui, ó, nesse espaço aqui, tinha uma lona aqui. Só que a lona rasgou com o tempo. Aí eu, mas meu esposo trocou a lona do pergolado. Que é um pedacinho aqui, colado no pergolado. Que minha esposa esticou pra ali. Só que a lona que a gente comprou não deu pra pôr ali. Aí a gente acabou deixando sem. Então ela recebe muita água. Ó, aqui ainda tem... Essa lindona ainda tá florida, ó. Aquela vermelha. Eita, arrancou uma pétala aqui. Aqui, gente, não é bom pra filmar não, viu? Aqui tem as horas certas que dá pra me mostrar direito as pontas. Não é qualquer hora que dá pra ver, não. Aí, pessoal, já vou terminar o vídeo. Vou pegar meu estilete e vou vir aqui e ver isso aqui, ó. Esse fungozinho ali. Porque, gente, tem uma hora que dá assim, ó. E você pensa que ele tá só aqui. E quando você olha, já tá lá embaixo. Tá vendo que a folha tá arrancando com facilidade? Ó. E isso, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe quantos dias tem que não chove aqui? Muito. Só tá com a... É muito... Só tá úmido, gente. Mas chover que é bom, não. Então, ontem fez oito dias que não chovia. Ontem, quarta-feira. Hoje começou a dar um chuvisquinho, ó. Chuvinha é pouquinho, ó. Elas estão molhadinhas assim, ó. Foi a chuvinha que deu. E agora tá começando a chuviscar de novo. Mas foi coisa assim que nem escorreu água, sabe, pessoal? Então, elas é bem delicadinha mesmo. Pra ser cultivada no período de chuva. Pegando chuva, né? Ó, essa aqui é aquela... Red Mac Upe. Será que essa flor está aqui? Tá agora? Ah, Maria! Linda. Conseguiu abrir. Né? Finalmente, o Strips deixou em paz. Gente, essa flor, ela é belíssima. Belíssima. É uma flor que se eu não tivesse na coleção, eu compraria com certeza. Porque eu já vi gente mostrando elas no site de venda. E é uma rasa essa flor. Né? Aqui tem uma abertinha aqui que não tem ideia, ó. Essa aqui abortou bastante, pessoal. Mas não segurou. Ah, e a minha L14 também não segurou. Abortou tudo, ó. Entendeu? Ó. Todos os pontos que estavam. Essa aqui é aquela que eu comprei amarrotada de flor. Abortou tudo, ó. Acredito que por conta da chuvinha. Né? E olha aqui, ó. Como eu falei, não tá chovendo muito, pessoal. Mas eu tenho que ficar atenta, ó. Começou a descartar a folha ali. Tenho que ficar atenta. Porque muitas das vezes, meus amores, a gente pega nela assim, ó. Tá dura. Firme. Mas a bicha tá podre e ainda tá firme. A gente não percebe. Ó. Essa aqui deu uma florzinha aqui. Nunca tinha florido. Eu comprei ela. Ela nunca tinha florida. Aqui comigo, essa plantinha aqui, ó. Eu comprei ela, gente, por conta do caldex. Que é uma gracinha, ó. E é bem galhadinha. Esse aqui, como eu falei, não tem dele, hein. E é isso, pessoal. Eu estou com poucas plantas por cá. Florida, como vocês já sabem. Ó aqui, as rosas de espinho. Tudo peladinho, ó. Ó. Olha o tamanho dessa ali, gente. Linda. Olha isso. Sabe, pessoal? Com as minhas rosas de espinho, praticamente, já estão acabando de morrer praticamente tudo. Não, não sei se vai aguentar muito o tema, não. Morreu um outro pé que tinha ali, ó. Lá na frente, lá tem outro dentro do tambor. Morreu. As rosas de espinho, essas, principalmente as que a gente compra aqui, elas são enxertadas. Elas têm mais facilidade pra morrer. Quando a gente cultiva elas em vaso. Quando a pessoa cultiva ela no chão, praticamente não dá muito beosa, não. Não dá. Deixa eu ir aqui mostrar. Aqui, pessoal. A squash que tá aqui fora, ó. Olha que linda. Olha a tonalidade. É porque eu tenho essa aqui fora e lá dentro tem outra. Essa aqui, por enquanto, não tá ligando muito a chuva, não. Tira essa flor aqui, que essa aqui já tá velha. Ela tá até queimadinha. Ela continua bonita. Mas também, pessoal, nesse pedaço aqui, ó. Só pega a chuva quando vem chuva de vento. Quando é chuva fininha, igual tá chovendo agora, nem pegou chuva nela. E não tá ventando, porque ela fica mais pra beira da parede. Ó, tá linda as estrias de crescimento dela. Coisa mais fofucha pra mãe. Vou mostrar pra vocês aqui o orquídea que eu tô com ela, que é toda florida. Que é a orquídea que eles falam... Orelha de elefante, pessoal. Essa orquídea, pessoal. Quando eu comprei ela... Se eu não me engano... Não lembro se foi ano passado ou se foi no outro. Não lembro, ó. Ela veio, ela tava saindo duas artes. Aí chegou aqui em casa, saiu mais duas. E ali dentro, ela tem três pés ali dentro. Que o povo matou o pé-mãe, né? Não sei se foi um fungo ou se foi, se cortou. Pra poder estimular a brotação. E aí, pessoal, ela deu três artes ano passado, né? Que eu disse. Três, não. Quatro, na verdade. E uma já veio com cake gigante. Assim que a arte nasceu. O que é esse cake aqui, ó. E esse cake aqui já floreu. Olha que linda, gente. O que eu gosto dessa orquídea... Ó, pessoal. Aqui tá... Com madeirinha de peroba. Que esses pedaços de madeira cortada aqui, ó. Esse... Cachepôzinho aqui. Foi meu esposo que fez. Aproveitando umas madeiras de um cachepô que eu tinha. Eu pedi ele pra fazer ele compridinho-se pra mim. E a... Olha, gente. Que linda. Isso aqui sabe como que eu rego, pessoal? Eu encho um balde de água e deixo ela dentro. Pra umedecer a madeira, o esfarão e a madeirinha de peroba. Esse aqui, ó. Eu acredito que é a Sansão do Campo, essa madeira. E elas... Gente, assim que eu... Ela floriu, pessoal. Ela ainda tava agarrada aqui na época, ó. Ela veio a arte, ela tava agarrada aqui no pé-mãe. Aí foi que eu tirei, passei pra lá. Assim mesmo eu tirei, porque eu esbarrei e quebrei. Quebrei assim, ó. Aí essa aqui, pessoal. Veio o cakezinho aqui, ó. Depois que já tava acabando a florada. Saiu o cake, ó. Aí eu vou esperar ela aqui crescer. Essa raiz é uns 5, 10 centímetros. E vou tirar pra um cachepôzinho. Eu gosto dessa planta, pessoal. Porque ela floresce muito. E a flor dela dura muito, muito, muito mesmo. Aí esse ano, gente... Na verdade, no ano passado, né? Que ela floriu. Porque ela começou a sair as artes. Ela deu 4 artes florais. Só que uma ficou entalada lá dentro. E ela virou pra trás e não saiu. E eu não consegui tirar. Porque eu ia tentar tirar. E tava machucando as folhas. Aí eu fiquei sem querer tirar. E dar fungo nas folhas. Porque tava machucando. E fui e deixei. Aí ela ficou embolada lá. Não cresceu, não. Mas aí as que cresceu foram 3, né? Essa aqui foi a primeira. Que já acabou a florada. Aí depois essas aqui e veio a florada. Amo de paixão essa flor, gente. Essa orquídea. Porque ela floresce e dura muito. Ó, essa aqui foi eu que ganhei no meu aniversário, no janeiro. Foi as minhas meninas que me deu. Aí essa aqui já tá passando a florada. Tava toda empacotada, bonita, naqueles papéis de presente. Foi essa também. Essa calanchoe aqui também foi. No meu aniversário. Que eu ganhei. Ela vem cheinha de flor. Aí caiu tudo as florzinhas. Agora ela tá vindo de novo, ó. Olha que linda. Ela parece uma zebrinha. Toda rajadinha. Olha essa suculenta. Tem uma muda aqui. Outra ali. Ela tá escorada ali, gente. Porque ela tomba. É pesada demais. Ó, essa tem uma muda aqui. Outra aqui. E essas muda, pessoal, costuma sair flor nelas, viu? Ó, aqui embaixo tem mais três. E é isso, pessoal. Vou finalizar ali o vídeo, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, aqui pro canal. Mas não mostrei essa lindeza aqui, não. Essa aqui é uma de sementes. Que ela é da astringela e dobrada. Essa aqui é uma EVM. Florzinha não tá muito bonita, pessoal. Mas é assim mesmo. Tem época que ela ficou assim mesmo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.